Salve, salve, galerinha do ar! É Diego Silva pra mais um episódio do Basketball Boletim. Essa é a continuação do episódio passado, onde eu coloquei trechos da coletiva de imprensa do técnico da Seleção Brasileira, Alexander Petrovic. Então agora é continuando a falar da Seleção Brasileira, continuando a falar do que aconteceu na coletiva da Seleção Brasileira. Então fica de olho, porque agora tem os trechos do Vlamir Marx e as perguntas feitas para o técnico Alexander Petrovic. Eu até, inclusive, fiz uma das perguntas da coletiva. Então fica de olho aí, beleza? Galerinha, antes da gente começar a falar, de eu começar a soltar os trechos da coletiva, para o que vocês estão fazendo, se inscreve. Desce lá, inscrever-se, beleza? Precisamos do apoio de vocês, precisamos continuar crescendo para conteúdos continuarem chegando e vocês ficarem bombardeados de novidades sobre o basquetebol brasileiro e o basquetebol no mundo, porque o que nós fazemos aqui é para vocês, beleza? E esse sábado em São Paulo acontece o Nike Battle Force. Estaremos lá, eu, o Bruno e o Kaique, acompanhando tudo o que está acontecendo. Tem treino da Seleção Brasileira, a Cristal Rocha estará por lá. Tem muita coisa para acontecer, beleza? Então fica de olho, fica de olho sim, porque vale a pena. Se você está em São Paulo e não está fazendo nada, ou, pô, quero ver um pouquinho de basquete, fala lá, treino da Seleção Brasileira, treino aberto para você. Então vamos. Nike Battle Force, esse final de semana, tem publicação no feed do Insta do Área, falando sobre o evento, beleza? Então se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha lá no Insta do Área, que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Nike Battle Force, beleza? A coletiva de imprensa começou, e aí como eu soltei lá, eu já soltei todas as primeiras falas do técnico da Seleção Brasileira, o técnico Alexander Petrovic, e agora eu vou soltar para vocês a primeira fala do Vladimir Marques, e ela veio entre a primeira parte, quando o Alexander Petrovic fala sobre o NBB, e a segunda parte, isso estava bem no meio. E aí é quando o técnico falou sobre os arremessos de três pontos, o Vladimir Marques falou, depois o Petrovic fala novamente, essa é a primeira fala que, para mim, seria o tom mais polêmico, mas o Vladimir Marques já tem essa característica de falar o que pensa, então não é algo tão inesperado. A fala do Vladimir Marques aborda um pouco sobre os arremessadores do NBB, fala da homenagem ao Valdir Bocardo, e também fala do tempo de preparação física, do tempo de preparação para os jogos da Seleção Brasileira, e, para mim, essa fala foi muito mais polêmica do que as duas do Petrovic. Então, essa fala, na minha concepção, foi a que inflamou os jornalistas que estavam presentes na coletiva de imprensa. É uma pena o Petrovic ter encerrado a sua conversa, porque é muito interessante tudo isso que ele falou até agora. Isso vem mostrar o quê? Ele foi um jogador de marquetebol, com certeza, pertencendo à seleção do do Marley, foi um grande jogador. Não tive a oportunidade de ver ele jogar, não conheci mais o seu irmão, mas pelo que ele fala, pelo que ele diz, ele vem casar exatamente com a mesma coisa que eu penso, a mesma coisa que eu acho. Quando ele fala, inclusive, que ele não quer a Seleção Brasileira, jogar uma vez o basquetebol do Inglaterra, são as minhas palavras também. Porque eu não gosto nada, embora eu seja comentarista em televisão, eu tenho que fazer com que o jogo não seja criticado, mas sim enaltecido, intimamente eu saio do ginásio, não satisfeito no que eu beço. porque ele tem absoluta razão. É um shake-chuta, é uma sensação de que o que vale é que se mete mais bola de três pontos. E não é isso. O James Naifich, quando inventou o basquete, a Seleção Varia apenas dois. E é assim que eu joguei, é assim que foi a minha história, é assim que foi a história dele. Só a partir de 1984, é isso que a gente se criou ali dentro de três pontos, é que vários jogadores no mundo acabaram se destacando, porque são exigentes agressadores de três pontos. Quando às vezes falta fundamento, falta um recurso, dá para ser outra coisa. Como eu amo meter bola de três pontos, vale dinheiro, vale um bom salário, existe ainda no Brasil em que ataque é chute de três pontos. Concordo com ele plenamente. Mas antes disso tudo, eu queria também, me sinto honrado aqui, em representar o Gui, né? E é uma honra estar aqui representando o Gui. E ao mesmo tempo, cumprimentar o CDB por essa homenagem prestada a meu colega e companheiro, campeão do mundo, medalhista político em Roma, de 1990, o Rodrigo Cássio. inclusive até anteontem no jogo lá no Paulistano contra o São José, eu estranhei não ter feito um minuto de silêncio para ele. E até eu reivindiquei junto à arbitragem, e desse um, como, ele é o campeão do mundo, o medalhista político, faleceu, tem que fazer um minuto de silêncio, dois, três, cinco minutos de silêncio. Você não faz campeão do mundo todo dia, você não faz um campeão do mundo de uma hora para a outra. foi onde lembrava, então, de que no terceiro quarto, para o jogo, para o jogo, para o jogo de silêncio, se lembrou ele. Quando a equipe de São José estava jogando, ele me lembrava em algum caso, era de São José. Outra coisa que também me deixou muito marcado aqui, é o sacrifício do nosso amigo Petrovic. Eu estava dando a ele quatro dias de treino, quatro dias de treino, quatro dias de treino, quatro dias de treino. Ele vai ser, tem que ser um mágico, ele vai ser um mágico para fazer essa seleção, jogar do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, que eu sou favorável totalmente às ideias dele, que ele pensa, que ele acha. Ele tem uma aula aqui, com uma didática, enfim, falando de cada jogador, e é verdade, tudo o que ele fala, ele observa. Ele foi um ex-jogador. Não tem melhor técnico do que um ex-jogador, principalmente coerente com a ideia, as coisas que ele quer, como ele enfrentou, como ele vê. Diferentemente de outros que passavam por aqui, que não convém nem a gente lembrar. de outros coerpados, quando na Olimpíada do Rio de Janeiro, entre cinco equipes, caso pagam quatro, o Brasil foi quinto. Isso não pode acontecer, ele é o culpado, aquele campeão do Brasil, ele é o técnico da Croácia. Eu não disse que eu falo uma coisa de novo para você, só se não, nada comparado, né? Nós fomos campeões do mundo em 1959, no Chile, na qual o advogado jogá-lo. Nós fomos rica de um mundial no Rio de Janeiro, em 1963, a vitória já da sala presente, participou desse mundial. Eu lucho em uma série de comparações, que era um outro tempo e outra época. O mundial em 1959, meus queridos, nós treinamos cinco meses. Cinco meses confinados, em quartel da polícia, em escola naval, perguntou sobre a responsabilidade de um técnico, Canella, técnico muito exigente, muito rigoroso, talvez não um grande conhecedor do Nascente, mas um grande conhecedor de comando, né? Nós éramos todos muito jovens. a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira, eu tinha 16 anos, com a maioria tinha 18, né? Em 1954, o Brasil foi vice-campeão do mundo, eu tinha 17 anos, com a maioria com 18. Então nós surgimos muito cedo, eu só tô tomando tudo no Canella. de 1963, que a gente não só com o Pico e o Pico no mundo, eu treinando quatro meses. Quanto que ele preso, confinado, treinando de manhã, de tarde e de noite. Eu era casado, já tinha filhos, esposa, ficava um meio, dois meses sem ver. Telefonar não dava, era complicado, não é que nem hoje, você pega o computador e fala na hora. Você esperava 5, 6 horas pra falar do Rio de Janeiro pra São Paulo, não tinha, não tínhamos condições. Eu sempre disse isso, você quer ser cantando o mundo, você entra na porta cinco meses. Agora você imagina o nosso querido, estimado amigo Petrovic. Ele faz uma convocação boa e o jogo vai ser muito bem. Ele, os seus assistentes, na qual o Bruninho tá presente aqui até, é só que o Bruninho veio com um amigo do Brasil, tinha que vir na vida do Político. O que acontece? Ele vai ter que fazer um milagre. Embora ele já tenha, já tenha o respeito dos jogadores, que eu convertei com alguém dele, todos adoram o Petrovic. Pela conversa, pelo jeito dele ser, pelo tratamento que ele tem com os jogadores, as conversas, já convertei muito com o Léo Mendes, a respeito do Petrovic. Adoro, o Léo Mendes, assim como os outros jogadores. Isso já é uma grande conquista, você gostar da pessoa que vai dirigir você. Não é só respeitar, não respeitar o que é o técnico, mas respeitar o que gosta. Quantas vezes na minha vida que eu joguei para agradar o técnico, que eu gostava dele, e eu precisava, ele precisava ganhar. Eu precisava estar a ver, eu jogava por ele, jogava para ele. com o Léo Mendes, então são sentimentos muito importantes que o técnico tem que criar. E ele sabe fazer isso muito bem. Ele foi jogador. Ele foi jogador e ele sabe tudo o que acontece, eu tenho certeza, tudo o que acontece, não só na quadra, mas dentro do bestiário, a vida particular em cada um. essa é a pessoa indicada para ser o técnico da seleção brasileira. Na conversa dele, vocês passam a observar que ele não pensa na semana que vem só, ele pensa no futuro. Ele já viu aí, já presenciou cinco, seis jogadores que podem ser o futuro do basquetebol brasileiro. A única coisa que eu lamento ainda é ele não ter mais tempo de prazer, ele não quiser mais tempo, que ele pudesse levar essa mensagem ao Brasil inteiro, embora seja muito grande. Essa filosofia, uma filosofia diferente, uma filosofia do basquetebol que deve ser jogada, porque a NBA, meus queridos, não é a referência para o basquete mundial. Você não tem aquelas qualidades. A NBA, aí fala o amigo, mas por que você não foi comigo para a NBA? Porque a FIFA, com a minha é muito mais difícil do que você conectar a NBA. NBA é um tipo de defesa, um tipo de ataque, é piquem ouro e acabou, e a defesa individual. Tanto é que a maioria desses técnicos dos Estados Unidos tem que ter a experiência da FIFA para poder ser o técnico da seleção dos Estados Unidos. Porque você pega qualquer outro técnico e não conhece o basquete FIBA, pessoalmente enrola ele, pessoalmente marca um tipo de defesa que ele não sabe nem qual é. Entendeu? Então, essas são as notícias de ter esses homens que trazem um basquete bom bonito, cadenciado, fígado, sabe? E você consegue dar o passe no lugar certo, que você tenha tempo de bola, valorização na bola. Hoje, o jogador se mata na defesa, se esforça na defesa para ir no ataque e errar passe. por que você se matou? Se você vai arremessar de qualquer jeito, se você vai arremessar da linha, já não é nem de três, se você vê a linha de quatro, cinco pontos, tão distante que é. Por que isso? Cadê a desqualificação da bola? Esse homem sabe as coisas que diz, ele sabe o que fala. A primeira vez que eu converso com ele, a primeira vez que eu ouço, eu saio encantado pela figura dele. Nós estamos no bom caminho, nós estamos no lugar certo, estamos caminhando. Ele fica aqui no Brasil já não tive muito tempo, ele tem aulas, ele tem missão a dar a nós todos. Eu já não tenho mais, eu estou velho já, para enxergar as carinhas de lá, que tem que ter ajuda, porque minhas pernas esquerdas aqui, ela está prejudicada e o culpado é o Canela. A velha que me deixou de um jeito, treinando quatro, cinco meses, em quadra de cimento, não tinha tênis, que é de nós usava uma vida que esfarelava, entendeu? Então, meus queridos, você que soube estar falando essas coisas, não serve de comparação, porque ele era o nosso tempo. O Petro Vítico também chegou em outra época, não é a época de hoje, onde tudo é facilitado, tudo tem televisão, tudo hoje é marcado, mas não tinha nada. Se você pegar aquela fotografia da minha geração, não tem grande empresa, o Colorido não tem nenhuma. O Petro Vítico, a minha geração, ela tem duas frustrações. Primeiro, não tem foto Colorido. E segundo, eu não tinha visto os três pontos. Era tudo dois, dois, dois ou um, dois ou um, dois ou um. Mas foi assim que nós fomos campeões no mundo, eu peguei no campeão mundial. Meu amigo, o Petro Vítico, hoje, meu grande amigo, que você conversou pela primeira vez. Que Deus me ajude. Ele proteja você e a seleção brasileira de todas as formas possíveis. Perder ou ganhar, porque a gente é do jogo. O que a gente espera de você é que você realmente modifique tudo isso que esteja acontecendo no basquete do Alvaro Grande. que o técnico do NBB ouça atentamente o que ele tem sentido. A seleção brasileira não pode, não perde e não precisa jogar o basquetebol que se joga no NBB. Não pode. É a aventura. Ele é um basquetebol, filho do basquetebol, europeu do basquetebol com segurança, valorização da dose. Esse é o técnico que nós precisamos. aí. Eu acho que no vídeo, por favor, vocês, a meu pedido, nem precisaria, com todo respeito, uma salva de formas da história que merece esse tipo de drama. Obrigado, Vlamir. O Vlamir Marques, de certa forma, ele critica um pouco esse tempo de preparação, que é um tempo curto, mas paramos para pensar, são dois jogos, só são dois compromissos, então fica aquela coisa, o tempo é curto, mas são poucos jogos, não é um torneio grande, enfim, mas ele critica esse formato de competição, como eu falei no vídeo passado, é um formato que eu gosto, é um formato que eu acho interessante, então essa é uma das críticas do Vlamir durante a coletiva. Abrindo a parte de perguntas, a primeira pergunta já foi logo sobre a confusão, sobre esse mal-estar relacionado ao Raulzinho, e aí o Petrovic, ele explica bem detalhadamente como que se deu isso, o contato telefônico, o que eles conversaram, qual foi o posicionamento do Raulzinho para as eliminatórias do Brasil, para as eliminatórias da Copa do Mundo da China, no momento onde os jogadores do Canadá serviram a seleção do Canadá e o Raulzinho se negou a servir à seleção brasileira. Eu, em junho, estive em momento para fazer a convocatória para a terceira janela, estive falando com o Raulzinho e o Raulzinho neste momento não tinha contrato firmado, porque as reglas do NBA são a partir de julho quando se pode fechar, e por isso eu tinha razão, porque não queria arriesgar uma lesão e acertou isso. Depois, quando fechou o contrato com o Utah Jazz, outra vez nós entramos, eu pedindo que ele chegue, que eu quero convocar para jogar este partido esta janela, e ele, neste momento, me fala que para ele é muito importante estar, não, porque a temporada, a pré-temporada de NBA começa dia 22, e nós jogamos partidos cada dia 3, eu digo, mas, chegar a um partido como se chegaram seis jogadores de NBA de Canadá para jogar e depois voltar a Soul Play 5, não é problema, mas ele diz que precisa estar, e eu me fui muito decepcionado por isso, não me lo esperava, isso, isso foi, e depois, depois não tivemos tenido mais contato. Na sequência, ele já, foi a hora que eu consegui fazer a minha pergunta para o Petrovic, falando sobre os nomes do NBB, que são, foram destaques na temporada passada, que são destaques nessa temporada, e que não estão na lista, e ele é bem direto, falando até que os jogadores que devem ir para a China, já estão mais ou menos definidos, ele tem aí coisa de dois a quatro jogadores a mais por posição para fazer o corte para a Copa do Mundo de basquetebol na China no ano que vem. Bom dia, bom dia, todo vídeo, o senhor Diego do área restritiva, eu queria saber sobre, primeiro, sobre o Pieden, que ele tinha essa condição de treinir, vinha acompanhando a seleção brasileira, e aí, agora, não participa mais, teve uma atuação um pouco apagada até no sul-americano, do Sub-21, e também sobre os jogadores que foram destaques do MPV na temporada passada e que continuam atuando bem, e que ainda não foram convocados nem nessa condição de treinar e talvez ser cortados ou não, como o Emin, o Wesley, o SBBH, o próprio GG, que tem um número de assistências. Primeiro, eu, ano passado, quando chegou e firmou o contrato, me errou, que sempre que era um partido, um sud-americano em Rio, onde jogava Piñeros, Flamengo, e neste partido, quando chegou, o viu um Guilvento jogando contra Marquinhos em uma maneira espetacular, e não posso dizer em amor, digo, bom, este chico tem algo, e depois, o convocou, a duas convocaturas, mas não pegou a oportunidade, como sempre, não se trata de falar de um nome, que chega outro chico que tem 19 anos, coge sua oportunidade, eu penso que Didi, próximos 15 anos, é uma das estrelas de basquete do Brasil, é a vida, é a competência, um perde, outro ganha, e já não se pode, falando dos nomes da solução do ano passado, e tudo isso, eu tenho muito claro, por exemplo, posso falar assim, para a posição de armadores, tenho quase, quase, aclarada, tenho de laterais, para a China, temos sete nomes por quatro vagas, e de pivots, temos sete nomes por cinco vagas, agora, quando tu, pensa tu um pouquinho o que foi dessas nomes? Próxima pergunta, foi sobre o Anderson Varejão, que não vem fazendo uma grande temporada no NBB, não é ainda, talvez, seja relacionado às lesões que ele sofreu durante a carreira, não sabe se dizer o que acontece, e o Petrovic, ele é incisivo ao defender o Varejão, ele pode não estar jogando muito bem no Flamengo, e ele coloca um pouco do peso disso na arbitragem brasileira, mas quando chega na seleção, ele joga muito, e o Varejão, inclusive, foi um dos destaques nas primeiras janelas da seleção brasileira, sendo destaque no site da FIBA, e tudo mais, e o Alessandro Petrovic, ele é muito incisivo ao defender o Anderson Varejão, ele é muito feroz nessa fala dele, e nessa fala até o jornalista pergunta sobre o JPP Batista, mas o Anderson Varejão parece sim já ter o seu lugar marcado ali, ninguém vai tirar essa vaga do Varejão na seleção brasileira. Ele também comenta um pouco sobre essa mistura da experiência, porque tem a questão do Lucas Mariano, não só do JPP Batista, que são bons pivôs e não estão na lista, mas ele já coloca nessa perda de estar de olho nos prospectos, essa mistura de experiência com os jogadores que estão na seleção brasileira agora, e que devem começar a dar espaço para os jogadores que vão começar a chegar. Obrigado por essa pergunta. Primeiro, é que não vou me tirar tanto como está a atual situação de Anderson, porque a verdade é que eu vejo últimos, quando o vi Paul Instal contra o Paulo aqui em São Paulo, o vi partido de não está jogando bem, mas todas as janelas e todos os treinos com a seleção estão bem. Eu me lembro de dois meses que eram 15 pontos, 12 rebotes contra o Canadá, mas eu coloco 10 balões por dentro, por lado, está muito mais perto, está também em tradição jogando como um armador adjunto, porque estão jogando de uma maneira diferente, eu não tenho nada, eu quero comentar, não me importa, eu me meto por a televisão, viro os partidos, mas eu tenho, por exemplo, temos sistemas de jogo, porque temos sistemas de jogo, onde Alex García, quando volta, vai jogar acusado, agora temos Leomento, que pode jogar acusado, temos Marquinhos, que pode jogar acusado, mas também quero os pibos, que Anderson pode, porque não é, há dois meses que hemos jogado contra o Canadá, e onde Anderson jogou um grande partido, eu não tenho problemas, e penso que não vou ter problemas na próxima jornada, mas também tem que dizer uma coisa, a favor de Anderson, pode ser que me abro demasiado frontes, frontes, mas, me dá igual, tive esse partido, de quatro faltas vitales, três não existem, e todo mundo se pergunta, por que está, porque chega, chega um jovem árbitro, e se mete contra Anderson Marajal, e lhe pinta três faltas que não existem, e depois todo mundo pergunta, por que Anderson está louco, está louco por isso, porque se volveu louco na quadra, se marchou no vestuário e o minuto 25, porque, não é muito fácil para ele jogar, tem melhor tratamento quando jogamos esses partidos internacionais, e os demais, não, mas, onde posso, onde posso fazer uma reconstrução do equipe, eu vou fazer, e eu penso que, agora mesmo, ter três, que eu vou contar, como Jard, como Didi, como Maíto Luchengu, que vai chegar, isso é uma coisa muito linda, de um trabalho, de um ano, não meu, da seleção do sub-21, mas, tem que lembrar muito bem, que, há um ano, que Jard, entrou em Chile, era, do quinteto inizial, e, naquele momento, era o terceiro armador do Paulistán, agora, todo mundo diz, Jard, sub-21 campeão, era, não sei, deputista, e tudo isso, agora, me dói muito, porque está lesionado, porque é um chico, que pode levar uma cota muito alta, porque tem uma forma de jogar, que ajuda muito a seleção, mas já, podemos estar contentos, porque já, temos três, este sub-15, dentro de cinco, seis anos, vai chegar a outros três, já podemos falar de uma geração, porque eu falo muito de, 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 porque é uma geração entremedia, 26, 27, 24 anos, que, junto com Vitor, com Augusto Lima, tem que levar próximos quatro, cinco anos, que, compram o tempo que esta geração jovem chega, e qual é a minha? Trabalho junto, eu sempre digo o mesmo, quando chegou, se bebe e me digo, bueno, vais a trabalhar com Bruno Samigliani, e Cedar Guidetti e os demais, acerto, nós estamos sem um contato diário, eu, desde o meu despacho de Croácia, estamos mandando os vídeos, opiniões, tudo, ayer, um tempo, na noite, eu, como se diz, hospitam eles dois a um jantar onde temos falado do futuro do Básco do Brasil, penso que isso é uma planificação, como se pode saber por antes, onde posso, falando de Batista e tudo, onde podemos baixar a idade, é bom para ser, mas eu estou contento, como depois de um ano, os jogadores recebiram isso, mas, isso alarme que quero, cambiar o chip, não é fácil, porque estar jogando 45 dias, em um ritmo frenético, me duele, me duele a cabeça depois de virar um partido assim, me duele, porque, tu llegas a um campo internacional, e tiras 5 primeiros tiros de 3, outro te coge 10 pontos de vantage, mantém esses 10 pontos de vantage entero no partido, porque se cambia, porque te ralentan no jogo, porque te masacran, já perdes o partido depois de 5 minutos, por isso é que eu, penso que, eu necessitava esta, esta colectiva, por mandar mensagem, porque estou aqui 12 dias, e ninguém não me perguntou nada, eu queria mandar esse mensagem muito antes, e por isso eu pedi, bueno, vamos organizar uma colectiva onde eu quero falar, porque tenho só 4 dias de treino, não é que se trata de 7 treinamentos, não posso fazer milagros, mas em caso que a gente, jogadores cheguem bem preparados mentalmente, o Flamir Marques tem uma outra fala, ele elogia muito o Alexander Petrovich, mas eu também vou deixar para falar um pouco no final, confiram aí a fala da lenda do basquetebol brasileiro, é muito mais fácil. Olha, eu queria, antes da próxima pergunta, eu queria dizer o seguinte, isso em toda a história, não só do basquetebol brasileiro, entre o BIT também, no basquetebol mundial, a gente tem que considerar que há uma grande diferença entre você jogar no clube e você jogar na seleção brasileira. A diferença é que tem isso. Eu digo isso porque eu joguei 20 anos na seleção brasileira e eu vi grandes jogadores de clube serem convocados, porque geralmente é assim, você convoca um jogador de acordo com aquilo que ele joga no seu clube. Você não vai convocar um jogador porque ouviu o falão que ele gostou de mil porque ele joga no clube e as jogadoras dele, ele não consegue jogar na seleção brasileira a mesma coisa que ele joga no clube. Eu tive várias companheiras da seleção, embora naquela época você existia que titular é dela, o Canella principalmente teve que ser pegado em seis jogadores, os outros eram espalhos no treino, então quando ele se agarrava em seis e sete eram esses que ganhavam os campeões. Os outros entravam o jogo era mais fácil, por necessidade de cinco quatro faldas na época até e eu vi o contrário também, eu vi jogadores que no clube não eram grandes jogadores e foram na seleção brasileira jogadores importantíssimos. Então tem um lado psicológico que influi muito nisso. eu vejo, por exemplo, eu vi alguns jogos no Brasil jogados sobre a seleção do Petrovic. Tem alguns jogadores que eu vi e eu até comentei isso na televisão um outro dia que não jogam jogando com ele não conseguem jogar com ele porque jogam no clube. Não vou citar nomes porque a câmara queimando é uma outra situação mas ocorre esse fenômeno psicológico o que que é? porque que ele não consegue outra coisa essa camisa da seleção brasileira vocês não imaginam ela pesa muito pesa muito com a camisa da seleção antiga e urbular ela pesa como da Croácia pesa o que veste aquela camisa o jogador não é mais do Corinthians do Palmeiras nem do Flamengo nem do ninguém é do Brasil e aquilo mexe é do Pedro ele é docente ele sabe que tem um país todo atrás dele olhando pra ele vendo o ponto que ele tá jogando começa o jogo é a primeira bola segunda bola já começa a pôr na cabeça coisas que você já não consegue imaginar entendeu? daqui a pouco o técnico vai me tirar entendeu? então tem muito lado psicológico nesse meio todo uma partida do momento e que você veste uma camisa da seleção da seleção era muito pesada ela vem de títulos eu vim de mas quantos anos que o Brasil não consegue um título? quantos anos que o Brasil não consegue uma disputar a Olimpíada tudo bem mas não consegue uma posição honrosa não sai daquele quinto lugar certo lugar que já era ótimo era ótimo então veja uma coisa eu sempre digo que você pode ganhar ou perder um jogo tecnicamente você pode ganhar ou perder um jogo taticamente você pode ganhar ou perder um jogo fisicamente a maioria meus queridos perde o jogo psicologicamente a cabeça não funcionou na hora que vai funcionar e o Pedro Luiz eu tenho certeza absoluta que ele vai consertar a cabeça desse meu povo ele sabe tudo o que está acontecendo na cabeça desse jogador isso é muito importante nós tivemos um técnico anterior eu acho que ele não pode criticar mas eu posso eu posso eu também estou no fim da vida qualquer coisa que aconteça contra mim só lá em cima eu acho que foi reserva eu acho que ele foi não foi jogador porque o Trovista chegava ao ponto de no primeiro tempo já usava todos os jogadores eu não tenho prazer pra isso até o salário eu liberei o Titroé ganha mais o reserva ganha menos o Trovista eu vi aqui numa hora inteira do Rio fiquei com vergonha o jogo contra a colaca mesmo jogo no pau jogo difícil porque o Titroé estava no banco quem estava jogando era no reserva quer dizer isso tudo pesa psicologicamente quem sabe o Guarejão quem sabe o Guarejão o problema dele não é técnico não é físico nem tábico quem sabe o problema dele é psicológico isso precisa ser consertado consertado por quê? pelos colegas pelos amigos principalmente pelo técnico você pode você é capaz você consegue vamos lá vamos não basta só lutar não basta só lutar já que é valer não isso tá quem precisa lutar bem é a cabeça do jogador meus queridos quem arremessa a cesta pode ter certeza que isso não são os membros não são lá não é a mão nem o braço que faz o arremesso quem faz o arremesso é a cabeça a cabeça que arremessa nós dividimos o corpo em três partes cabeça tronco e membros todo mundo joga com o tronco todo mundo joga com os membros muito pouco joga com a cabeça obrigado obrigado por esse clenic obrigado ótima pergunta o Alexander Petrovic fala um pouco dos confrontos fala sobre o Canadá e a República Dominicana claro que pra ele o primeiro confronto é o mais complicado por ser o primeiro e ele fala isso na entrevista e aí falando do Canadá que seria a segunda melhor seleção de todas as Américas ele coloca que nesse momento o Canadá não é uma equipe a se mensurar pensando no trabalho porque justamente não conta com seis jogadores que estão atuando na NBA e por conta disso não podem defender a seleção do Canadá então o Brasil vencendo o Canadá agora e devem ser o Canadá porque a equipe está desfalcada não pensando num planejamento pensando nessa coisa de onde estamos em relação a melhor equipe das Américas não quer dizer muito porque o Canadá não vai com força total nesse jogo bom sempre mais difícil é o primeiro porque ele toca sempre mas não quero não me quero não me não me não me não me temos problemas com armadores mas não vamos jogar mas também é certo que dois jogadores importantes não estão na lista da República Dominicana o primeiro armador é o Sousa e também um jogador que está jogando a grande nível que está jogando com Gran Canaria não vai estar no primeiro quatro mas a mim preparamos todos mas primeira noite quando juntamos todo mundo dia 25 vamos a preparar todos os erros que hemos cometido defensivamente no partido contra o campo porque hemos recebido 15 puntos por errores nossos e isso primeiro vamos arreglar vamos a coger primeiro três dias pensar em nós para arreglar e o último dia vamos a pensar para a República Dominicana sabemos qual é o jogador mais importante é que este jogador que está jogando de posição 2 que coge 25 tiros por partido tem que vigilar bem mas estou seguro que ambos partidos Brasil vai jogar com uma intensidade que vamos a jogar de uma de uma maneira impressionante por isso pido que se liga a gimnasio isso é muito importante mirando de outro partido contra o Canadá não podemos pensar em este partido porque já não são seis jogadores de NBA não há Kevin Pagos não há Melvin Ajo eu preciso ver a lista de jogadores de Canadá que ainda não é salido por isso não posso ferrar mas há um grande tirador como Brett Paisley há Kevin Landry que está jogando de quatro mas isso de Canadá não é o mesmo Canadá que jogamos há dois meses mas não que tem que menos votar tem que chegar e tem que ganhar mais de oito pontos para coger não significa nada mas ganando dois partidos e ganhar mais de oito pontos significa que Brasil pode ser primeiro agora vamos lá quanto a fala do Vlamir e não é só uma fala do Vlamir algumas pessoas mais saudosistas alguns outros profissionais de basquetebol não se identificaram muito com o formato de disputa agora das eliminatórias da Copa do Mundo então eles questionam muito essa coisa de poucos dias de preparação e como que isso vai se dar porque antigamente tinha essa coisa de quatro a cinco meses mas são outros tempos são poucos compromissos como eu falei no começo do vídeo então tudo mudou um pouco tudo mudou muito na verdade os técnicos eles tem que começar a pensar os profissionais eles tem que começar a pensar que os tempos são diferentes como o Vlamir Marques colocou quatro a cinco meses de preparação física de preparação para a competição e agora ele tem uma mobilidade um pouco reduzida por conta dessa preparação os tempos são outros as tecnologias são outras a qualidade do treino é outra ele fala do piso fala do tênis então tudo influencia tudo influencia e como ele mesmo diz tem também a questão psicológica a camiseta pesa jogar no Brasil pesa então tem todo um trabalho e galera estamos falando de um trabalho a longo prazo beleza o formato de disputa não é o ideal pode não ser o ideal mas nós precisamos parar de reclamar identificar o que está acontecendo e trabalhar em cima disso o basquetebol brasileiro ele passa por um momento de instabilidade tática nós não temos uma característica nós não temos uma metodologia os técnicos não se conversam e se você conversar com técnicos de instituições diferentes eles vão falar isso eles vão falar que precisamos ter uma identidade então vamos pensar o seguinte se o basquetebol brasileiro já tivesse uma característica definida se tivesse um padrão de jogo fosse estruturado para que todo mundo falasse a mesma coisa esse tempo seria muito mais bem aproveitado essas sete sessões de treino em quatro dias seriam muito mais aproveitadas mas o Alexander Petrovic ele tem uma fala muito interessante que ele coloca que ele tem contato direto com o Bruno Saviani e o Cesar Guidetti sempre eles trocam e-mails eles mandam vídeos eles se falam por telefone hoje a tecnologia ajuda então eles falam muito sobre o que está acontecendo o Bruno Saviani no Encontro Técnico que é um outro programa que tem no canal do Área em parceria com os coelhinhos de basquete no Brasil ele fala um pouco sobre esse trabalho longitudinal ele fala sobre o trabalho que foi feito na seleção sub-21 com o Didi por exemplo que agora o Didi por já jogar na seleção sub-21 ele já passa a ter contato com os conceitos que o Petrovic quer e quando ele vai para a seleção brasileira quando ele vai para a seleção principal ele tudo fica mais fácil porque ele já tem esse contato então já tem esse trabalho a longo prazo com o Didi então agora imagina da mesma forma como eu falei no basquetebol boletim quando eu falo da seleção sub-15 imagina se existe esse trabalho desde as categorias menores nas seleções brasileiras imagina se a CBB começa a estruturar training camps para os jogadores da seleção brasileira para os prospectos como era algo que a gestão anterior dizia que ia fazer e nunca saiu do papel então isso tem que acontecer porque se isso acontecer esse trabalho esse problema de pouco tempo de preparação física de pouco tempo de preparo é reduzido porque todo mundo vai falar a mesma língua nós teríamos um padrão de jogo já trabalhando isso desde a base eu posso falar para vocês a minha experiência agora trabalhando no Corinthians onde a Rosana Garcia ela já falou para mim que a ideia do Corinthians a ideia do projeto do Corinthians é ter um trabalho onde desde o sub-11 desde as escolinhas exista uma metodologia a ser seguida até o adulto e tudo isso será comunicado com o Bruno porque a ideia é que eu comece a trabalhar um atleta que vai passar para o 11 que vai passar para o 12 que vai passar para o 3 eu estou na escolinha é que exista todo um trabalho a longo prazo para que esse atleta um dia chegue no Bruno como o atleta como um atleta completo pensando no que o Corinthians quer como característica de jogo então isso é um trabalho a longo prazo agora imagina se isso acontece com os prospectos da seleção brasileira imagina imagina sei lá se nós temos aí 90 nomes no sub-12 90 nomes no 13 e assim por diante até a seleção adulta se a seleção nos Estados Unidos faz training camps na off-season porque a seleção brasileira não faz nós precisamos mudar a mentalidade nós reclamamos muito e fazemos ponto a seleção os brasileiros tem um arremesso demasiado arremessam muito o jogo está ficando físico ah isso ah aquilo problema é esse problema é aquele a gente só aponta problema e nós não apontamos solução precisamos parar com isso precisamos parar de reclamar da gestão passada da gestão passada da CBB já não existe mais reclamação porque o Gui Peixoto e toda toda a diretoria da CBB agora tem feito um trabalho muito legal as contas da CBB estão sendo quitadas o que é muito importante para o basquetebol brasileiro mas os técnicos precisam parar de reclamar precisamos voltar com a Escola Nacional de Treinadores precisamos aí da Associação de Técnicos de Basquetebol uma associação mais forte e coesa um apoio da Liga Nacional de Basquete um apoio da LBF porque aqui nós estamos falando do masculino mas o feminino está de mal a pior porque se o masculino que tem o holofote dando desse jeito imagina como está o feminino que não tem então precisamos parar de reclamar e mudar a chavinha o basquetebol precisa disso é isso galerinha peço desculpas pela minha fala lembrando vídeos semanais no canal tem muita coisa acontecendo tem realmente muita coisa acontecendo olha aí ontem teve vlog por mais que era para ter saído na terça e como eu estava sem internet eu não consegui terminar e subir e tudo mais então gravei no meio da madrugada então tem aí vlog saindo basquetebol boletim hoje tem basquetebol boletim amanhã nós vamos acompanhar os dois jogos da seleção brasileira então tem dele vlog nos jogos da seleção brasileira e eu comentando um pouquinho junto com o Bruno e quem estiver acompanhando o jogo tem aí a nossa visita a ESPN o Bruno está preparando o cenário para o vlog dele ele e o Kaique vão montar um programinha na IGTV então tem muita coisa para acontecer no canal não deixa de se inscrever e olha eu já vou falar aqui assim para vocês vai ter novidade monstra uma parceria muito monstra e algo completamente fora do que já aconteceu no Youtube nos canais do Youtube do basquetebol está para acontecer algo inédito no Brasil chegando aqui no canal do Aira nós estamos começando com as discussões então fiquem de olho que quando isso acontecer vocês vão ficar sabendo e vocês que vão curtir o resultado dessa parceria beleza? é isso galera se inscreve compartilha ativa sininho comenta e tamo junto abraço e aí